Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bem baterias Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra Eu não vou Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle e tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele ou a Ele a glória A Ele, Ele merece toda a glória A Ele a glória Pra sempre Pra sempre amém Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória a glória, a Ele a honra e o louvor, a Ele seja amado todo o louvor, amém, glória a Deus, Deus abençoe, fica com Deus, boa noite a todos. Boa noite.